Olá, seja bem-vindo à disciplina O Estado e Problemas Contemporâneos. Uma disciplina de 30 horas, cujo objetivo é, a partir da análise do contexto brasileiro atual, colocar em destaque problemas de natureza política, econômica, social, cujo equacionamento não poderá ocorrer sem uma ativa participação do Estado. Seja por intermédio de políticas públicas focalizadas, seja através da geração de um ambiente que permita um processo de negociação mais adequado entre os atores com o Estado envolvido. Uma questão a tratar aqui, nessa disciplina, é o processo de crescente apropriação do público pelo privado. Assim, um dos objetivos da disciplina é o de esclarecer as características desse processo, evidenciar os procedimentos envolvidos a partir da consideração desse tipo de problemática. Então, vamos ver os problemas que existem em relação ao Estado e às demandas e a maneira de como fazer a resolução desses problemas que afetam a vida dos cidadãos. Problemas de cunho socioeconômico, como os relacionados à distribuição de renda e riqueza, à geração de trabalho e renda, à inclusão social, à realização de reformas, ao aumento da transparência e da participação popular. Essas questões serão muito provavelmente priorizadas na trajetória das políticas públicas concernentes ao dever do Estado. E os efeitos da inclusão na agenda neoliberal no processo de elaboração serão estudadas também a partir dos instrumentos usualmente empregados para analisar a conjuntura, as reformas que estão aí em franco desenvolvimento dentro da sociedade brasileira atual. O material que vamos trabalhar compõe-se de duas unidades. A unidade 1 chama-se Dimensões Conceituais e Históricas do Estudo dos Problemas e Políticas Sociais, cujos objetivos específicos de aprendizagem ou nossas expectativas em relação ao seu desenvolvimento, aluno, são as seguintes. Nós gostaríamos que vocês compreendessem as teorias e os conceitos utilizados na abordagem dos problemas sociais contemporâneos, ao mesmo tempo que verificassem como estes problemas se tornaram preocupação pública na civilização ocidental e como seu manejo se organizou ao longo do tempo, segundo diversos modelos em diferentes contextos nacionais, e finalmente analisar a trajetória das políticas sociais no Brasil, buscando identificar seu legado para a conformação atual da sociedade brasileira. Na unidade 2, nós veremos as políticas sociais do Estado brasileiro. Vamos conhecer as principais políticas sociais em curso no Brasil e ter acesso às diversas fontes de informações, bases de dados e literatura especializadas sobre as políticas sociais aqui tratadas, bem como as políticas que não tratamos diretamente, mas pelo menos vamos comentar assim no geral, interpretar a lógica das políticas sociais implementadas e contribuir para a sua crítica como estudante do curso de especialização. Por que o anúncio desses objetivos é importante logo na apresentação dessa disciplina? Sabe por quê? Porque nossas discussões e avaliações serão em torno dos mesmos. Então você, estudante do curso de especialização da UFSCar, irá observar que em todas as atividades, as videoaulas, os fóruns, você verificar que a nossa meta será ajudar você a atingir esses objetivos que acabamos de explicitar. Sejam todos bem-vindos e que tenhamos uma excelente disciplina com respectivo excelente rendimento. Boa disciplina para todos!